Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo hoje, o nosso vídeo queridíssimo dos jogos grátis aqui no canal. Nós iremos falar de jogos que estão de graça aí, muitos para o PC e um tiquinho para o Xbox e o Playstation 4, infelizmente sempre temos mais jogos para o PC, né? Mas sempre que tiver mais aí para os consoles eu vou trazendo aqui e se você puder ajudar deixando o seu like, se inscrevendo no canal e assistindo o vídeo até o final ajudando a gente. Isso aí ajuda bastante você assistir o vídeo, não é apenas ir lá na plataforma e ver rapidinho isso aí. Então se puder ajudar eu agradeço muito, beleza? E se você quiser concorrer aí a um PS5 ou um Series X aí participando, clica no primeiro link da descrição para você saber como é que funciona, como são as regras, anda lá o que está acabando, está ficando com menos números para você conseguir pegar lá. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, vambora! Vamos começar então com jogos para PC, temos aqui começando o Ryza Roads. Esse jogo é um jogo bem simples e na verdade ele é até baratinho, 3 dólares, só que agora ele está 100% de graça lá no Itch.io. O Itch.io é uma plataforma que você consegue jogos aí free DRM, né? Que não tem um bloqueio, então você pode baixá-los. Ele não é ativável na Steam, beleza? E ele é um joguinho bem simples ali, de mundo aberto, com carrinhos, que você pode customizar o seu carro, fazer corridas. Então, se você quer um jogo mais tranquilaço, relax, que rode num PC mais baixo, esse aqui é uma boa pedida. E agora indo para a China, nós temos o Siberia The World Before, o prólogo. A série Siberia é uma série até um pouco ali antiga já, mas ela é pouco conhecida. E aqui você vai ter acesso de graça ao prólogo do jogo, que ainda está para lançar, o jogo ainda não saiu. Então dá para ver bastante sobre o jogo. Ele é um jogo com uma proposta um pouco diferente. Primeiro que você vai controlar um personagem em um ano, que é bem antigo, bem antes. E depois um outro personagem lá depois dos anos 2000. Então você tem meio que esta ligação, só que de tempos diferentes. E que você resolve puzzles, resolve mistérios. E é um jogo bem orientado ali a diálogos, com escolha de opções de diálogos. E tem um estilo artístico que eu acho bem bonito. É um jogo que tem um gráfico bem bonitinho aí. Então é um tipo de jogo meio diferente, né? Então vale a pena ver se talvez você goste dele ou não. Até porque ele tem esta pegada aí mais puzzles aí, menos ação pra caramba, né? Mas é um jogo interessante, que tem até uma certa história aí no mundo já dos jogos. Então vale a pena dar uma zoiada aí, uma bizoiada nesse jogo. E no Indie Gala temos dois jogos aí que estão gratuitos também. O Indie Gala funciona mais ou menos como o Itch.io. E você vai lá criar a sua conta, é muito fácil. Você pode sincronizar com o Facebook se quiser. E aí você vai e adiciona o jogo pra sua biblioteca. Adicionando, basta você ir lá na aba das suas bibliotecas, procurar pelo joguinho. E ele vai estar lá, você baixa e joga ele pela plataforma mesmo. Você não precisa usar Steam nem nada, tá? E o primeiro jogo é o mais simples, tá? Que é o Contract with Devil. Que é um jogo orientado a mysticismo e a história, a resolução de puzzles. É um jogo bem simples, roda em qualquer PCzinho também. E ele é orientado, ele é um jogo ali orientado a point and click, né? Então você vai resolver puzzles com aquele gráfico bem simples, point and click, lendo textinho e tal. É um jogo bem simplesinho, se você curte, talvez também seja legal, tá? O outro já é melhor, na minha opinião, é o Stellar Interface. E esse jogo, ele tem um gráfico pixelado. Ele é um jogo que custa 30 reais atualmente na Steam. E agora você pode pegar ele de graça. Ele é um jogo bem legal, bem divertido. Porque até graficamente ali, né? No seu estilo artístico, ele é bem legal. É um pixel art legal com monstros ali na tela. E muito, muito bullet ali voando, é muito tiro. Então ele é um daqueles jogos mais clássicos de nave, onde você vai ter vários inimigos. Você vai se movimentar pela tela. Você vai se esquivar, tentar se esquivar de muitos projetos rolando. E ao mesmo tempo que você atira e tenta derrotar os seus inimigos. Então é um jogo bem legal. Dá pra passar um bom tempo aí jogando também. E outro jogo aí que agora está de graça, porém tem algumas regrinhas, tá? É o Black Desert Online. E infelizmente só está disponível para o PC. Eu tentei ver nos consoles e não dá pra fazer isso. É que você vai poder jogar o Black Desert Online de graça. Ele tem um período de 7 dias de graça. Só que aumentou pra 15 dias esse período. Você vai ter mais ou menos até dia 25 de novembro pra fazer isso. O que acontece? No Black Desert Online, quando você cria sua conta ali, você pode jogar por um período gratuito. Porém, ele retornou com aquela promoção até dia 25. Que se você pegar nível 50 no jogo, que dá pra pegar tranquilo. Você simplesmente leva o Black Desert de graça. Ele custa aí, acho que cento e poucos reais. Então se você pegar e jogar, você vai ter ainda um bom tempo pra jogar. Mesmo que você não pegue nível 50, você vai poder pegar ele de graça. E se você tem uma conta no Black Desert que está perto do nível 50. Ou já está no nível 50. E você não pode jogar mais porque você não comprou. Entra lá que você vai ter o jogo de graça. Então isso é muito legal, né? 0800 aí, muito bom. E pra quem nunca jogou o Black Desert, basicamente é um jogo de MMORPG medieval. Aí, com inimigos épicos, com um estilo de combate maneiro. Muita coisa pra se fazer, um mapa gigante pra se explorar. Mas, porém, o melhor de tudo no Black Desert, pra mim, são as customizações dos personagens. Senão, o WoW é um dos melhores jogos de se criar e montar o seu personagem. Você consegue modelar o rosto dele de uma forma incrível. Mexer em cabelo. É uma parada muito legal. Você tem criatividade e perde mais tempo customizando do que jogando. O Black Desert é muito bom. Ele é um jogo bem bonito graficamente também. Talvez tenha que ter um PCzinho um pouco melhor. Mas, vale a pena aí dar uma olhada e tentar ver se você consegue pegar de graça. Chama um amigo aí e vai pro nível 50. Que aí você vai economizar uma boa grana. Você pode deixar lá pra jogar depois, se você quiser. Caso você não queira jogar agora. Pega o nível 50 e seja feliz. E gratuito aqui na Steam, nós temos o Sky Dome. Esse jogo, inclusive, acho legal se vocês puderem baixar. Porque ele é feito por brasileiros, tá? E o jogo atualmente está em Early Access, depois de um tempinho de desenvolvimento. E você pode jogá-lo de graça. Porém, tem um pacote ali de apoiador que você pode comprar e ganhar algumas coisas no jogo. E você vai estar ajudando, obviamente, os desenvolvedores. Quem manja aí mais ou menos sabe como é tenso desenvolver alguns jogos aqui no Brasil. Enfim. E o Sky Dome, ele é um jogo que mescla algo muito diferente. E é legal o jogo, sabe? Ele mescla meio que MOBA com Tower Defense. Então, você tem campeões, né? Personagens ali. Que são os clássicos campeões ali, tipo do LOL ou do Dota. Porém, você mescla construindo defesas para a sua base. Você faz as defesas da sua base, né? E aí, os inimigos vão tentar passar por essas defesas. E você vai ter que defender, obviamente. Então, ele é um jogo bem diferente. Muito legal. Eu recomendo aí o download deles. É lá na Steam, tá? Só procurar Sky Dome que você vai achar e jogar. E só para a gente finalizar. Na Epic Games, temos os jogos aí de graça da semana. Infelizmente, só temos uma essa semana. Vamos ter um na próxima semana também. Não sei se isso vai virar regra. Porque a Epic estava lançando dois a cada semana, né? Mas, enfim. Primeiro, temos o jogo Dungeons 3. Que é um jogo de estratégia. E que você aqui é o vilão. E você tem que se defender dos heróis que estão tentando chegar e te invadir. E você tem que armar estratégias, né? Fazer as construções. Afim de que modo esses heróis não consigam chegar até a sua base. Então, esse jogo aí está de graça até amanhã, tá? Às 13 horas. E aí vai trocar para o próximo jogo. Que é o Detector... Detector Zist. É isso aí, é isso aí. Esse jogo é engraçado. Porque ele é um dos jogos mais estranhos que eu já vi. Ele é bem legal, sabe? Ele é um jogo de bullet hell. Que você tem que desviar de projetos. Porém, você tem que digitar ao mesmo tempo. Então, conforme você vai desviando. Você tem que ir digitando a frase que ele aparece ali embaixo. Então, você vai desviando. E exorcizando o cara falando, sabe? Digitando. É muito louco isso aqui. O gráfico dele é legal. É bem divertido. E é um jogo com uma pegada muito interessante, velho. Eu nunca vi um jogo desse tipo. Eu achei bem legal. E vai entrar aí na quinta-feira na Epic Games Store. E por último, para os consoles, nós temos o Crossout. Ele é um jogo que já meio que estava de graça. Porém, estou falando dele aqui porque ele está com conteúdo novo. Chegou o update para o jogo e atualizações. Ele é um jogo pouco ali. E talvez não muito para que todo mundo goste. Porque ele é um jogo de MMO de ação. Porém, ele é voltado para construção e customização de carros. Então, ele é basicamente um jogo onde você vai fazer upgrades. Melhorar a expressão do seu carro. E deixar seu carro loucão a la Mad Max da vida. Para quem curte essas paradas, você vai gostar desse jogo. E ele é um jogo que tem missões. Tanto como missões single players ali. Que você enfrenta inimigos do mapa. Quanto o PVP, que é dar tiro em carrinho dos amiguitos. Então, você pode aí pegá-lo de 0800 no PS4 e no Xbox One. Com esses updates e atualizações novas que chegaram para ele. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal, muito obrigado pela produção de vocês. Grande beijão e abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. É nóis e fui. Tchau, tchau.